Aleluia Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu É tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a face de Deus É tempo de receber a sua direção E o seu poder É tempo de se levantar e agir É tempo de ampliar a visão É tempo de se arrepender e clamar Pelo seu perdão É tempo de viver a realidade De uma vida de temor e santidade Com os olhos espirituais abertos Pois a vida de Jesus está muito perto É tempo de parar, de murmurar E abrir a boca para abençoar Porque somos os profetas neste tempo Somos a geração do avivamento Geração que denuncia o pecado Mas ama o pecador Geração que abre mão de tudo Por causa do Senhor Geração que não tolera Geração que desab laut Geração que busca Deus Geração que busca Deus Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar Até tocar o céu Aleluias